Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaí Galera, daqui a pouquinho Vasco e Bragantino, lá em Bragança Paulista Jogo difícil para o Vasco, a única mudança em relação à escalação contra o Grêmio é o João Vitor no lugar do Medel O Medel está lá no Chile, a mãe dele está passando por um problema de saúde Cara, eu sei o que é isso, força aí para o Medel, melhoras para a mãe dele Complicado, é difícil demais, a gente que tem nossos pais vivos ainda e a idade vem chegando E porra, é difícil, é difícil pra caramba, melhoras aí para a mãe do Medel Não vou poder assistir o jogo, ou melhor, vou assistir 30 minutos do jogo Depois eu tenho que sair, hoje eu tenho um aniversário para ir de um sobrinho Então eu vou assistir só meia hora de jogo, mais ou menos Quando eu chegar no evento, é claro, eu vou ficar com o celular assistindo Já deixei até carregando aqui, mas não vai ter vídeo, não vai ter nada hoje, tá galera? Não posso fazer nada, só amanhã Tomara que a gente traga um resultado positivo de São Paulo, que jogue mal, mas vença Como foi contra o Grêmio, falar que o Vasco jogou bem contra o Grêmio, pô, pelo amor de Deus, não jogou não Pelo menos na minha opinião, foda-se, entendeu? O que vale são os 3 pontos Tomara que o Vasco vença o jogo, traga os 3 pontos, jogando mal ou jogando bem Claro que a gente quer sempre que o Vasco jogue bem, mas se isso não for possível Pelo menos que a gente traga um resultado positivo lá de São Paulo Vou deixar aqui, galera, um recado do Vascaína do Cerrado Que tomou um strike de 7 dias do youtuber, não por culpa dele Mas por culpa da nova parceira que ele fez lá, Bruxo 10 Não foi culpa do Thiago, infelizmente, isso aconteceu E quando você toma um strike, porque você errou, beleza Você aprende e pronto Agora, quando você toma um strike por causa dos outros Aí é foda Vou deixar aqui o vídeo do Thiago, vamos lá Cadê o Vascaína do Cerrado, que não grava mais vídeo? Cadê os vídeos da semana? Pois é, tive um problema aí Por causa de certificado com uma parceira A Bruxo 10.bet Eles tiraram o certificado junto ao Google Na semana passada, no dia que eu gravei um vídeo pra eles E aí tinham dois dias úteis pra poder fazer publicações E isso acabou gerando um strike O meu canal pegou uma suspensão aí de 7 dias Tô tentando resolver a situação Já enviei pra eles o comprovante, o certificado Tive que excluir os outros vídeos Fiquei preocupado de perder o canal Mas estamos aqui aguardando pra ver o que acontece Na pior das hipóteses Voltar a gravar na semana que vem É isso aí, né? São coisas que acontecem Deixa a gente bem desanimado Mas a gente segue lutando Abração, saudações Vascaínas Pô, cara, e assim Como que uma empresa faz lá o certificado do Google Sabe que tem que esperar dois dias E antes disso já vai buscando parceiros ali pra divulgar Mas força aí, Thiago Aprendemos com os erros É assim mesmo, né? Na próxima eu sei que você vai tentar saber Irmão, quanto tempo tu tem a certificação aí do Google? Quanto tempo? Eu não entendo disso porque eu não tenho parceiro nenhum Mas assim, eu tenho certeza que na próxima Quando vier uma coisa nova Assim o Thiago vai estar mais por dentro do que aconteceu É foda você ficar sete dias Sem gravar vídeo Sem poder fazer nada Porra, é foda, cara É foda E o Thiago faz sempre vídeos aí diários, né? Eu sei que a galera lá Que acompanha o Thiago Muitos aqui que estão nesse canal São inscritos também no canal do Thiago E devem estar sentindo falta Mas é assim, galera Infelizmente a gente está sujeito A tudo aqui na plataforma do YouTube A gente errando E até mesmo quando o erro não é nosso É de um parceiro aí Que o Thiago conseguiu E esse parceiro deu mole Só peço pra você o seguinte, cara Sete dias sem fazer vídeo O YouTube é foda Você faz um vídeo ali Porra, as visualizações são muito baixas Ele não indica mais o canal Ele fica fazendo um joguinho foda O YouTube é foda, é foda Então assim, galera Quando o Thiago voltar Fiquem lá Vai no canal dele Veja se ele está fazendo vídeo Porra, vou ver hoje Se o Thiago já está legal Ah, ainda não Vou ver amanhã e tal Porque muita gente não vai ter As notificações do canal do Thiago Quando isso acontece Eu sei por experiência própria Tamo junto Forte abraço aí, Thiago Vai passar Daqui a pouco isso passa A gente aprende com os erros Real Madrid acabou de eliminar O Manchester City nos pênaltis Oh, associação Oh, clube associativo Eliminando um grande clube empresa O Manchester City Perdeu o pênalti para o Real Madrid O Moldre E perdeu o pênalti para o Manchester City O Bernardo Silva Que, porra, jogou a bola no meio O goleiro ficou parado, irmão Pênalti ridículo É, quando o goleiro fica parado Acontece isso, né? O pênalti é o pior do mundo, irmão O goleiro só pegou a bola Feião E também o Kovacic perdeu o pênalti dele E o Real Madrid passou aí Para as semifinais da Champions Eliminando o Manchester City Porra, maldito clube associativo O Vasco pegará pela Copa do Brasil Na terceira fase O Fortaleza Cara, assim Não tem como escolher time Não tem como escolher porra nenhuma Mas assim, o Fortaleza Para mim Dos males o pior Porque o Vasco ainda decidirá O segundo jogo O jogo da volta Em São Januário Onde a torcida Empurra demais O time do Vasco E o seu Lúcio Barbosa Falou sobre isso E deu uma entrevista ali Questionaram ele Sempre vão questionar Com relação a Pedrinho E tal Sempre vão falar isso A gente vai ver aqui Vamos dar uma olhada O Belvasco Um confronto difícil O Fortaleza Hoje é um time Que se pode considerar Que disputa qualquer título Tem um time do Nordeste Que é muito forte Mas para quem quer ser campeão Ou chegar adiante Não tem que escolher adversário, né? Com certeza, Cícero A gente sabia que a partir dessa fase E qualquer confronto seria desafiador A gente está confiante Vamos em frente E decidindo em casa Pelo menos tem Esse handicap De jogar em São Januário Com a peso da torcida do Vasco E a pressão do Caldeirão Muito melhor A nossa torcida faz diferença Todo mundo sabe disso E vai ser muito importante Para a gente decidir em casa Aproveitando Só um rapidinho Não, aproveitando você aqui É que ontem a gente teve Aquela informação Que acabou saindo do Pedrinho Em relação ao Saaf Eu queria que vocês dissessem um pouco Como vocês receberam Essa notícia E como que vocês estão olhando Para a associação Cobrando uma justificativa Uma confirmação Do aporte Que era para vir No segundo semestre apenas Eu acho que faz parte Do relacionamento de sócios Esse relacionamento Do Pedrinho Com a 777 E eu acho que ele está Fazendo o papel dele E a gente está fazendo O nosso papel E a gente está aqui Para trabalhar Com qualquer um que queira Trabalhar em prol do Vasco O Vasco ainda está no mercado? Vamos ver Obrigado Faltam dois dias Para acabar a janela Doméstica Ele vai ver ainda Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá, porra Vai contratar mais ninguém Pelo menos é o que eu acho Não vai contratar mais ninguém Assim Essa briguinha aí De Tom e Jerry Está foda Irmão Essa briguinha De Tom e Jerry Está foda Está foda Mas enfim Aguardaremos cena Dos próximos capítulos Vamos lá galera Já começou já o jogo 19 horas Estamos juntos Fui Depois eu volto Forte abraço